Gente, você já conhece a estrutura da Lojas SP? Fica aqui no início da Avenida Brasil, ao lado da Escola Júlio Guerra. Olha só, a Lojas SP é uma loja super popular. É uma loja pra você, de paranaense, e também pra você, amigo agricultor. Traga a sua família, faça as compras pra todos, que aqui você encontra as melhores formas de pagamento. Você pode parcelar em até seis vezes no crediário, ou se preferir, em dez vezes, em todos os cartões. Preços especiais tem na Lojas SP. É a sua loja popular. Por isso, a gente fala e mostra. Dá só uma olhada nas blusinhas. A gente vai mostrar o diferencial de cada peça. Sabe quanto tá essa blusinha? R$ 24,00, mas tem promoção de 15%. Cai pra R$ 20,40, viu só? E esta outra, blusa de seda de 36, tem 15% também. Cai pra apenas R$ 30,00, redondo, tá bom pra você? Agora a gente vai falar também desta blusinha de estampa de onça, que a mulherada gosta muito. Olha que lindo o caimento desta blusa. Ela, por apenas R$ 40,00 a vista. São peças especiais promocionais aqui da Lojas SP. Olha os vestidinhos. Vestidinhos R$ 61,00, de várias estampas, de várias cores, lavagens. Você, mulher, vai ficar muito bem vestida. E tem também pros homens. É pra toda a família mesmo. Olha o telefone. 3423-0375, início da Avenida Brasil, ao lado da escola Júlio Guerra. E tem promoção Estoura Balão. Abrindo o seu crediário. Foi aprovado já Estoura Balão automaticamente. E ganha prêmios que vão de R$ 20,00 até R$ 150,00. Gostou? Vem pra Lojas SP. A chave da economia. Chega. Chega.